Comecei a jogar também muito bem ali, até aí veio o Real Madrid, aí que eu já falei, caraca, eu falei, pelo menos estou fazendo o trabalho certo, né? Pô, veio o melhor clube do mundo, Real Madrid, falei, caraca, não posso desperdiçar essa oportunidade, hein? Graças a Deus estamos aqui. Aí o pessoal perguntava, você tem noção que você é o defensor mais caro do Real Madrid? E chegando lá, tinha, chegando aqui, tinha Sérgio Ramos, tinha Varane, eu fiquei, né? Falei, caraca, falei, que loucura na minha vida, as coisas aconteceram muito rápido, aí vem o melhor time do mundo, vem com essa proposta, Eu falei, caraca, vamos tudo de novo, começar mais branco. E a ficha ainda não tinha caído. Vi Sérgio pelo vestiário, Varane, tinha Marcel, tinha Casemiro, tinha Mulder, tinha Antônio, veio, falei, nossa, gente. Eu fui sentado bem, né? Do lado de Carvajal, do lado de Sérgio, no meio. Eu ficava quietinho, ficava quietinho, não ia falar na mesma estratégia, quietinho, aí vinha falar comigo, eu só balançava a cabeça e dava risada. Mas isso aí, vim com Madrid lindo, país incrível. Tchau. Tchau. Tchau.